Mãe dos poetas Deixa vagar-me pelo teu chão E namorado sem sequer dar um beijo Faz penetrar em meu coração Essa linda ilusão de queijo Oh lua, quando cair, caia na minha rua Oh lua, quando cair, caia na minha rua Travo batalhas com outros poetas Com astronautas, dragões insanos Nova, minguante, crescente, cheia Ainda é linda de todos os lados Oh lua, quando cair, caia na minha rua Oh lua, quando cair, caia na minha rua Só o luar me chama a atenção Queria ter o luar do sertão Lua tomando sol na varanda A linda lua deitada no chão Só o luar me chama a atenção Queria ter o luar do sertão Lua tomando sol na varanda A linda lua deitada no chão 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 Quando caí, caia na minha rua Que a lua caia na minha rua Num belo contraste com o ar rebol Eu ouvaria a companhia sua Eu e a lua vendo o pôr do sol Oh, lua Quando caí, caia na minha rua Oh, lua Quando você caí, caia na minha rua Só o lua me chama a atenção Queria ter o lua do sertão Lua tomando sol na varanda Livra a lua deitada no chão Só o lua me chama a atenção Eu queria ter o lua do sertão Lua tomando sol na varanda A linda lua deitada no chão 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 Música de Josué e Godzilla A linda lua deitada no chão A linda lua deitada no chão A linda lua deitada no chão A linda lua deitada no chão